Vem aí, a segunda showtober do estúdio 1250, dias 11 e 12 de outubro. Dois dias pra você curtir e beber muito chope. Na sexta, dia 11, Rock Shop, com DJs Luiz Roberto e DJ Joel SP, tocando o melhor do rock'n'roll. E na pista 2, muito flashback anos 70, 80 e 90. Ingressos antecipados para a sexta a 15 reais, ou no combo, entrada mais caneca e open shop, a noite toda a 70 reais. Sábado, dia 12, a festa continua com muito flashback, 80 e 90, 2000, com DJs Júlio Reis e VJ Gloves. Ingressos antecipados a 20 reais, ou no combo, com entrada mais caneca e chope livre a noite toda, por 70 reais. Ingressos promocionais limitados, no dia, outro valor. Venha tomar umas com a gente. Shoptober, estúdio 1250, a melhor festa de Curitiba, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes 901, informações e reservas, 3257-1250, número do WhatsApp também. E a gente se encontra lá.